Tô catando esse feijão aqui, eu fiquei lembrando de uma coisa, sabe, quando era menorzinha, mandava catar o feijão, a gente catava meio na agonia, meio doido pra querer brincar lá fora, e pro sol quente, né, deixar o feijão mal catado, quando nós era da aula do almoço, ninguém comia feijão, tinha pedra dentro, tinha barro, desmanchava na boca, aí já pensava, fiz catei o feijão mal catado, quando não pegava uma pedra que batia no dente, mano, que faltava quebrar o dente, quando não martigava o pedrinho de barro, ou pedra mesmo, a gente virando o arroz na panela, no prato, né, o pratinho de cerâmica, sei lá, de ferro, aí, escutava aquelas vadinhas da pedra dentro, moço, aí, tem uma pedra aqui, a gente conseguia tirar a tempo, a pedrona de todo o tamanho dentro do feijão, hoje o feijão já tá mais tranquilo, o feijão tá selecionado, os grãos são selecionados, são os grãoszinhos melhores, a gente às vezes cata pro costume, né, mas na época lá não tinha negócio de costume, logo que eu não sei se é porque também não tinha uma rendinha melhor, né, então eu só conhecia esses feijãozinhos ruins, o feijão que dificilmente eu achava coisa dentro, era o feijão preto, já vinha selecionado, parece, até mais caro, mas agora esses outros marronzinhos aqui, mano, hoje já vem tranquilo, ó, já tô catando aqui como eu falei, pro costume mesmo, né, mas, e é o seguinte, acho que a mulher botou pra fazer, né, eu vou fazer esse feijão aqui hoje.